Vamos seguir por aqui, você já precisou de um advogado público, defensor? Pois é, Santa Catarina pode ficar sem defensoria, sem defensoria, escuta essa. A gente vai trazer agora, não é mesmo? A importância do investimento em mais defensores públicos aqui para o nosso estado que de fato assistem, quem precisa da justiça, quem precisa ter acesso à justiça. O problema é que o número de defensores, Marister, não está sendo suficiente para atender toda a população e milhares de pessoas estão sem atendimento. Pois é, a gente vai ver agora na reportagem, olha só. A Marilene precisou da ajuda da Defensoria Pública pela primeira vez há quatro anos. Por causa do meu filho, meu filho mais novo tem deficiência intelectual e TDAH. E ele precisava de professor auxiliar. E fui na escola, fui em vários lugares, não, não pode, ele não tem direito. Aí fui para a Defensoria, cheguei lá, não, ele tem direito sim. E foi através da Defensoria que eu consegui o professor auxiliar. Ela é moradora da comunidade Benjamin em São José, na Grande Florianópolis. E sem condições de arcar com advogados, também recorreu à Defensoria para questões ligadas à comunidade. Resoluções número 1 barra 1986 e número 9 barra 1987 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. Não sei o que significa essas resoluções, né? Todas as vezes que eu falei com os dois, sempre foram bem claros comigo. Sempre me explicaram tudo o que a gente tem de direito e o direito que a gente pode exigir. A Defensoria Pública é uma instituição que presta atendimento jurídico de graça para quem precisa. Em Santa Catarina, famílias que ganham até três salários mínimos por mês podem usar o serviço para qualquer assunto jurídico. Assim como a Marilene, muitas pessoas dependem da Defensoria Pública para garantirem os seus direitos. Mas, para muitos, esse acesso não é fácil. Cerca de 2 milhões e 700 mil catarinenses não têm acesso à justiça, porque faltam defensores públicos. Santa Catarina é o terceiro maior déficit de defensores públicos do Brasil. Segundo dados estimados, estudos e pesquisas em relação à Defensoria, atualmente deveria existir um defensor público para cada 15 mil habitantes. Em Santa Catarina, esta conta fecharia em aproximadamente mais de 250 defensores que faltam aqui em nosso estado. Hoje, são apenas 114 defensorias públicas disponíveis em 24 das 111 comarcas existentes. Ou seja, são 87 comarcas sem nenhum defensor. A Defensoria é um direito constitucionalmente garantido. Está previsto na Constituição Federal desde o ano de 1988, embora Santa Catarina tenha sido o último estado brasileiro a criar a Defensoria Pública. Há mais de oito anos não se cria mais cargos de defensor público em Santa Catarina, o que pode causar um risco muito grande de desassistência jurídica, ou seja, falta de acesso à justiça da população necessitada, da população vulnerável de Santa Catarina. E com a falta de defensores, a população é impactada. Em relação à família, né, vamos dizer assim, pensões alimentícias. Tem muitas mães aqui dentro que precisam cobrar as pensões alimentícias, que precisam de um advogado público, que elas já não conseguem sustentar os filhos, né? Já imaginou que tem que pagar um advogado para requerer o direito do seu filho? Um projeto para a abertura de novas vagas para defensores públicos em Santa Catarina tramita na Assembleia Legislativa. A falta de defensores também é investigada pelo Ministério Público. O defensor ainda explica que o déficit pode levar à extinção da Defensoria. Essa pessoa acaba não tendo a garantia de seus direitos por meio da Defensoria Pública, não conseguindo acessar a justiça para apresentar demandas como pedidos de medicamentos, pedidos de vagas em creche, pedidos de pensão alimentícia, e isso acaba comprometendo a garantia de seus direitos.